Eu só fico feliz pelo resultado, pela vitória, que era o mais importante. É a retomada, né? Sem dúvida, espero dar sequência, continuar bem, ajudando os companheiros que a gente possa, no final de tudo, terminar em primeiro. Como eu disse, é muito importante. Tá lutando pelo bicampeonato como o melhor do ano, né? Ah, eu penso sim em ser campeão, acho que a importância nossa é essa. Eu vim pra isso, mas com muito trabalho e humildade, a gente sabe como é difícil, mas eu espero ajudar. E no final de tudo a gente coroado contido, que é o mais importante. Eduardo, a palavra comprometimento no jogo de hoje foi muito falada no vestiário pra vocês. Esse comprometimento na partida contra o trem, vamos esquecer que é um time do Amapá, um time semiprofissional. Esse comprometimento vai ter que ter na partida de quinta-feira? Ah, sem dúvida, né? Eu não tive presente no jogo, mas a gente sabe que a gente tem que tratar todo mundo com respeito. Independente disso, os caras vêm e fazem o jogo da vida dele. E eu vou estar em campo na quinta-feira, espero estar bem, ajudar os companheiros, respeitá-los, mas a gente jogar pra vencer e fazer um bom jogo. Tá legal. Esse não pode ter desastre, a tensão é desdobrada pra jogar contra esse trem pra ele estar surpreso. Sem dúvida. Eu acho que a melhor forma da gente respeitar um adversário como esse é a gente entrar em campo, ver tempo e já matar o jogo. E o Roberto é um cara inteligente, vai montar bem a equipe, eu tenho certeza que a gente vai estar bem na quinta-feira e vamos matar esse jogo mais rápido. Há quem diga que se você estivesse lá, a história seria outra. Mas quem foi? Disse o que dessa equipe pra você? Falaram com muito respeito, uma equipe que se doou, né? Que pode dizer que foi o jogo da vida, mas a principal dificuldade que todos nós falamos foi o campo. Muito ruim, sem condição de jogar bola e sem dúvida atrapalha. Mas a gente sabe que nos aflita, a gente dentro de casa, conhecemos o nosso campo, tentando fazer um bom jogo e vencê-los. Então é botar a bola pra rolar? Sem dúvida, vamos forte e respeitados, mas a gente vai jogar pra matar o jogo já no primeiro tempo. Eduardo, com base na atuação de hoje, o torcedor pode esperar que o Náutico vai atropelar o trem, né? Ah, não diria atropelar, mas como eu disse, a melhor forma de respeitar um adversário como esse é você jogar pra vencer. A gente espera estar bem na quinta-feira, fazer um bom jogo, que a gente já consiga matar no primeiro tempo, que a gente não possa ter dor de cabeça. E como é ir para a pausa do carnaval na liderança? Ah, é bom, né? Com felicidade, mas pausa é só no campeonato, né? Que a gente trabalha todos os dias, tá em treino. E a gente vai procurar aperfeiçoar as coisas que o Roberto quer aí, porque a gente possa voltar mais redondo ainda. Eduardo, você costuma dizer que quando um meia vai ficar sozinho, sem um outro meia pra ajudar na criação, ele deve ter dificuldade. Nos pareceu que você não teve muita dificuldade. Como foi que você conseguiu criar jogadas no Náutico sem o auxílio de um outro companheiro? Ah, eu acho que uma coisa que a gente diz bastante é o querer, né? Porque a gente sabia da marcação individual, mas fui feliz por ter conseguido desvestilar um pouco da marcação, por fazer boas jogadas, com a companhia na cara do gol. Então, a equipe toda, parabéns pelo bom jogo que fez. A cabeça era um adversário que não tinha perdido pra grandes aqui. Vocês conseguiram golear. A que você atribui isso? Foi muita vontade do Náutico ou uma superioridade técnica em relação ao adversário? Ah, eu costumo dizer, a gente, se a gente não for a melhor equipe técnica, a gente não perde pra ninguém. E se a gente igualar no querer, na vontade, realmente o nosso time fica bom. Às vezes vinha acontecendo isso, fazia um tempo bom, outra gente cair, hoje a gente conseguiu manter e provou que a equipe é forte e tem condição de brigar pelo time. A luta nesse campeonato, que se fala bastante, é a luta pela permanência do hexacampeonato. Você defende o Náutico, que tá tentando permanecer com esse título, o esporte tá tentando alcançar. E agora o esporte chegou no G4. O esporte agora entra na briga e cria uma atenção maior por parte dos adversários que estão no G4? Ou independentemente deles, o campeonato do Náutico é à parte? Nos campeonatos é à parte, acho que a gente não pode começar no esporte. Deixa eles fazer o trabalho deles. Eu acredito que vão estar assim na Sinais, que é uma boa equipe, equipe de tradição, equipe grande. Mas cabe a nós, independente do que a gente pegar no G4, a gente tem que terminar em primeiro, porque a gente sabe que vai nos ajudar, vai contar bastante. Independente do que a gente pegar, a gente vai jogar com respeito, com humildade, mas vamos jogar pra vencer, independente do adversário. O trem, agora no meio de semana, é aquele tipo de partida que, com uma última vitória como essa, dá um ânimo maior, vocês já ganham um pouco mais de confiança. Se é que tiveram alguma queda de confiança com o resultado de lá? Eu não diria queda não, mas todo mundo voltou com consciência, que sabe que a gente podemos vencê-lo aqui. E como eu disse, a gente tem que entrar ligado e matar o jogo o maior possível, pra gente não correr risco, a gente sabe que a nossa equipe com humildade também, mas a gente vai procurar algo de bom nessa Copa do Brasil, e vamos com respeito, mas vamos jogar pra vencer e tentar matar o jogo no meio tempo.